Oi, amigos, bem-vindos. Eu sou Denise do canal Dade. Gente, hoje mais uma reforma que eu vou fazer no vaso que está precisando. Esse meu Francisco Baldi, ele tá lindo, vejam, mas ele também está muito pequeno, o vaso está muito pequeno pra ele. Então, agora eu comprei uma bacia, veja, bem maior, tá vendo? Que vai caber ele aqui dentro e ele vai ficar bem bonito. Já comprei até um suporte pra depois de plantar nesse vaso grande, colocar ele nesse suporte no chão. Vai ficar lindo, eu espero. Agora, gente, vou tentar tirar, ver se eu consigo tirar ele inteiro, né, aqui de dentro do vaso, pra não estragar muito. Então, eu vou tentar. Vamos ver se eu vou conseguir. E vou mostrar pra vocês o substrato que eu vou usar. Aqui também assando chover, a gente fica com medo de começar e não dá tempo. Então, eu vou tentar. Aguarda um minutinho que eu vou mexer no substrato. Veja, pessoal, olha, já coloquei aqui embaixo o isopor, né, agora eu já coloquei a manta também e vou colocar o substrato, que é aquele substrato que eu já falei pra vocês que eu estou acostumada a usar, né. Então, eu coloquei aqui terra, coloquei adubo, coloquei um pouquinho de... Aquelas casquinhas de pinos. Misturei várias coisas que eu tinha aqui e principalmente o esterco, gente. E peguei areia grossa e misturei a areia grossa. Então, aqui eu vou forrar apenas as bacias, né, vou forrar ela e vou tentar tirar o vaso inteiro pra encaixá-lo aqui. Vamos ver se vai dar certo, se eu vou conseguir, né, tirar o vaso inteiro. Vamos fazer uma tentativa. Vou tentar virar aqui, ó, pra ver se ele sai inteiro. Vai estragar um pouquinho, mas olha, gente, deu certo, ó. Vejam, o vaso saiu inteiro. Olha que beleza. Que coisa linda que ele está. Tá? Tá, agora eu vou fazer isso, ó. Pegar a bacia, vou encaixá-lo aqui nessa bacia. Veja. Ó, inteirinho. Não vou mexer, não. Vou deixar do jeitinho que tá. Mas vou encaixá-lo aqui nessa bacia, ó. E vou preencher a bacia com substrato. Gente, eu acho que vai ficar lindo, hein. Veja. Que beleza que tá isso aqui. Vai ficar bonito esse vaso, gente. Agora, olha, só vou pegar o substrato que já está aqui e vou jogar e preencher os cantinhos, ó, do vaso. Certo? Onde tá faltando a terra, que o vaso é bem menor, né, do que esse que eu estou colocando. Agora, eu vou colocar e eu espero que esse vaso fique lindíssimo. Gente, a hora que eu colocar ele no suporte, ele vai ficar lindo. Eu vou mostrar pra vocês depois. Certo? Olha, então, aqui eu tô mexendo aqui. Pra encaixar a terra em todos os cantinhos do vaso. Que é a parte onde o vaso é maior do que o vaso anterior, né. Ficou uns buraquinhos aqui no vaso, pra gente encaixar. Bom, gente, tá bem sujo aqui. Eu vou tentar mostrar pra vocês o básico, como que ele ficou por cima. Tá um pouquinho sujo. Depois eu vou ter que jogar, rifar uma aguinha, né, pra tirar essa sujeira. Mas eu vou tirar aqui do... Olha, pessoal, eu acho que ficou muito bom. Agora, eu tô jogando um pouquinho de água aqui, ó. Peguei esse porrifadorzinho, ó. E vou jogar um pouquinho de água. Veja. Pra lavar também, né, que é onde a gente tava... Com as florinhas sujas. Olha. E eu acho que ficou muito bom, gente. Olha o tamanho do vaso. O vaso é bem espaçoso. Veja. Aqui em cima da mesa, ó. Ele está muito bonito. Agora, meu Francisco Balde vai ficar mais lindo ainda nesse vaso todo espaçoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. Dá um like. Não esquece do like, não, gente. Vocês estão esquecendo do like. Por favor, dê o like pra ajudar o canal. E se vocês gostaram, compartilhe com os amigos. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.